O rapazinho não parou. Contra um, dois, três, três, saca! Não tem que respeitar. Um, dois, três, dois! Abraão, presta! Vamos lá, vamos lá! Boa noite. 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 Vamos jogar a cabeça dos exemplos que você trabalha a bola, porque eu jogo pra frente, pra lá ter uma marca, todo mundo cagou. É o que? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!